Olá meus amigos e clientes, Janilson Henrique, seu corretor de imóveis, hoje aqui na cidade de Moarama. Estou localizado aqui no Jardim Tereza, com essa bela residência disponível para venda. Residência, entrando aqui temos a área de lazer, área de churrasco aqui na frente. Churrasqueira, balcão, pia, tudo no jeito aqui já para o churrasco, né? Temos aqui garagem coberta ali para dois veículos, corredor de acesso lateral aqui aos fundos, entrando aqui temos sala e cozinha, cozinha americana, com esse balcão, cozinha de tamanho bem legal, sala bem ampla também. Contamos aqui com dois quartos, sendo um suíte, aqui temos quarto da suíte, quarto bem pirâmide também. Temos o banheiro da suíte, banheirinho completo, já com box, tudo certinho. Casa com aproximadamente 120 metros de área construída. Aqui temos o banheiro social, completinho também. Aqui temos um quarto. Hoje essa casa está sendo negociada no valor de R$ 250 mil. Aqui aos fundos temos a lavanderia, o espaço aqui da lavanderia, mais um espaçamento aqui para uma cozinha separada, tudo revestido aqui no piso. Porta de acesso lateral aqui pelo corredor. Casa com aproximadamente 120 metros de área construída. Terreno medindo 130 metros. Essa casa foi toda construída, fizeram a cobertura aqui da garagem, aqui também na frente. Aproximadamente aqui 120 metros de área construída. Estamos localizados aqui no Jardim Tereza, vizinho aqui do Parque Estância, do Parque das Nações também. Loteamentos novos aqui na cidade de Moarama. Agendamentos de visita é só chamar no WhatsApp, 44-984-59-8716. Valeu meus amigos, um abraço, fique com Deus e até mais. Tchau. Tchau.